Bom dia, Nono Ano. Tudo bem com vocês? Hoje é 19 de outubro de 2020, segunda-feira. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem. E vamos para o livro. Vamos abrir o nosso livro grosso na página 210. Livro grosso, página 210. Eu passei para casa essa atividade, o que é possível dizer com 140 caracteres. E eu espero que vocês tenham lido. É o capítulo que inicia com o consumismo. A reportagem falando sobre o consumismo. Português.com e o que é possível dizer com 140 caracteres. Caracteres divididos em várias partes. E agora vamos para a sessão Desvendando os Segredos do Texto. Página 210. Vamos lá. De acordo com as informações presentes no primeiro parágrafo do texto, o que quer dizer a máxima menos é mais? Menos é mais. Quer dizer isso? Então, o número 1. A máxima quer dizer que no Twitter... A máxima quer dizer que no Twitter... O mínimo... A mínima quer dizer que no Twitter... O mínimo... O mínimo... O mínimo... de caracteres necessários é uma regra mas isso não impede mas uma coisa só aí confere uma comunicação eficaz isso é uma comunicação que haja eficácia que haja digamos assim um entendimento entre as duas pessoas aquela que está falando e aquela que está respondendo então vamos agora para a segunda questão que é bem grande a proposta para alcançar o maior número de leitores e passar as informações de modo claro muitas vezes os repórteres recorrem a expressões idiomáticas essas expressões são agrupamentos de palavras por sentido não pode ser entendido literalmente isto é como realmente ele está dizendo pelo somático de cada uma delas o sentido é dado pelo grupo de palavras e depende bastante do nosso conhecimento do mundo é o que ocorre por exemplo com as expressões acertar na mosca andar na linha dar a volta por cima trocar seis por meia duas e tirar de letra são expressões do nosso coloquial e que a gente precisa entender o que aquilo quer dizer com isso ok para entender essas expressões não percebemos o sentido de cada palavra individualmente percebemos o sentido do grupo em textos normalmente formais como as reportagens formalmente a utilização de expressões idiomáticas confere um toque de informalidade essas expressões idiomáticas são essas que eu falei agora acertar na mosca andar na linha sair da linha tá então confere uma pessoalidade é como se quem estivesse criando o artigo de opinião quem escreveu esteja se comunicando com o leitor para entender essas expressões não percebemos o sentido de cada palavra mas sim no sentido do grupo em textos normalmente formais como as reportagens a utilização de expressões idiomáticas confere um toque de informalidade o que facilita a leitura e acaba aproximando autor e leitor explica o que significam as expressões a seguir a seguir a pleno vapor isso está aí no quarto parágrafo que quer dizer a pleno vapor deixa eu botar aqui vou ver se em sua capacidade capacidade de forma mais acelerada ok vamos agora para o número 3 não aí é a letra A deixa eu ver se eu consigo colocar aqui 2 letra A e aqui letra B sem encher linguiça sétimo parágrafo linguiça está em amarelo porque não tem mais o trema no então não escrever demais encher linguiça não escrever demais sem necessidade vamos agora para a letra C o que quer dizer beber dessa água a pleno vapor no quarto parágrafo se você quiser dar uma olhada lá sem encher linguiça sétimo parágrafo e agora décimo primeiro parágrafo diz beber dessa água então quer dizer experimento separar o joio do trigo também no décimo primeiro parágrafo vamos separar o que é prejudicial e o que é útil o que é bom e o que é ruim vamos botar separar o que é prejudicial prejudicial o que é útil bom agora terceira questão releio elei o período abaixo retirado do segundo parágrafo do texto segundo se somos empresa especializada no monitoramento de mídias sociais o Brasil é desde fevereiro o segundo país com maior número de tuiteiros com 8,8% da população mundial de usuários eram 2% em junho caso quisessemos substituir o termo destacado no monitoramento por uma expressão idiomática isto é essas expressões bem coloquiais seria mais adequado dizer que a se somos é uma empresa especializada tirar o cavalinho da chuva das mídias sociais tapar o sol com a peneira das mídias sociais ficar de olho em mídias sociais dormir no ponto com as mídias sociais seguir o rastro de mídias sociais então tirar o cavalinho da chuva na expressão que a gente usa tapar o sol com a peneira ficar de olho dormir no ponto e seguir o rastro então são duas que estão aí corretas que fazem parte digamos assim se acertam completamente nessa palavra no monitoramento então estão corretas a três ficar de olho em mídias sociais e cinco seguir o rastro de mídias sociais então terceiro letra quarta questão no texto o jornalista lembrando que o jornalista é o articulista quem faz a reportagem ok no texto o jornalista afirma que a concisão é um recurso vital para a escrita o que ele quis dizer com isso tá ele afirma que a concisão é um recurso vital para a escrita o que ele quis dizer com isso vamos lá ele quis dizer ele quis dizer ele quis dizer e escrever com o máximo separado objetividade possível isto é isto é vínula utilizando estritamente as palavras necessárias é bom para a comunicação pronto fizemos a página 210 e fizemos a página 211 vamos agora para a quinta questão saiu saiu aqui a caneta tendo em vista que é o recurso de concisão na escrita podemos associá-la a poder de síntese poder de detalhar capacidade de expressar ideias com palavras difíceis comunicação confusa comunicação exclusiva nos textos de internet então que é recurso de concisão na escrita concisão gente que é concisão então poder de sintese de sintetizar de compactar sexta questão imagine que você jornalista ia estar justamente agora produzindo uma reportagem sobre a concisão em textos virtuais suponhamos que você acabou de escrever o parágrafo a seguir deixa eu pegar aqui a caneta gente eu sei então faz de conta que você escreveu esse texto aí a linguagem da internet demonstra a tendência de ser resumida ao essencial é o que dizem os profissionais que se especializaram em estudar o assunto essa tendência a resumir a polêmica muitos pensam que essa forma de escrever de maneira resumida pode provocar um enfraquecimento ou a perda quase total da capacidade de se expressar além de ser resumida além de gerar problema de aprendizagem na leitura para a dificuldade do reconhecimento da correspondência entre sons e letras bem como na transformação de signos escritos em signos verbais mas os profissionais que se especializaram em estudar o assunto garantem que não para esses profissionais essa maneira de escrever é algo de estereótipos agora imagine que antes de finalizar seu texto você releu esse parágrafo e percebeu que poderia ser mais conciso como você o reescreveria para deixá-lo mais objetivo uma coisa concisa mais sintetizada mais objetiva então vamos lá acho que não vai dar para colocar tudo aí não vai então já vou logo apagar aqui sexta questão com a internet é propenso a concisão não vai dar para colocar tudo aí não vai dar para colocar tudo aí e especialistas nossa a questão polêmica muitos 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 pensam esse recurso pode provocar problemas como você percebe que palavras novas né fazia e dislexia mais gestos e soteosos e não para eles essa forma de escrita é sofrer preconceito vamos para a última questão que é a questão 7 página 213 como você certamente percebeu o título dessa reportagem manchete não está apoiado por um subtítulo o que não deixa a essência do texto tão clara para o leitor pensando nisso produz um subtítulo adequado então temos aí a sugestão no Twitter limite de caráter limite de caracteres adaptar um recurso vital vital importante pronto 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 Deixa eu ver aqui quanto é a próxima página que nós podemos fazer, tá? Até que a sessão aprenda mais, tá? Jornalismo, humor e atividade de casa, acredito que a gente não vai ter. Vou fazer uma produção de texto, tá? Página 212. Deixa eu apagar aqui. Página 212. As vezes some tudo, né, gente? Para casa. Página 222 e 223. Vocês vão produzir aí, essa é a hora de produzir, ok? Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.